Confronto entre o trabalhador Timorwan na Inrua e o mercado antigo Sammanufahi resulta na Ida Kanek e a parte Ulun. Quinta-feira, o trabalhador Fusilosa Sines Xico e o mercado antigo Sammanufahi acontece o confronto entre Timorwan na Inrua e o serviço e a Loza Xico e o acto violento resulta na Ida Hetan Kanek e a parte Ulun. Segundo o comandante PNT Limanufahi, o inspetor-cefe-polícia Antonino da Costa Fernandes relata a cronologia de ação violento na Inrua e o trabalhador Ida Hetan Kanek e o acto violento na Autoridade de Segurança atua quedas, o dilori trabalhador na Inrua presta declaração e a escuadra posto same. Tampasito são um balão, deve balão tamo, balão sai. Deve ladão satisfação, precisamos, então, vamos, quando o palma é o condição lá, é balão condição normal, o comando o escuadra a polícia são, e há o atendimento lá. Não vamos lembrar o suspeito e escutar as responsabilidades. O que é o maladro a nós? O que é o fim, parte de uma culpação, se limpa o crime, comete o crime, esse processo temido o crime. Na embalosa, Fã Wô Chico Shue Shue Wô informa Trabalhador inicial Zê Nihasai também cumpre regra serviço Mas que não é empregador que o governo resolve ou na judicial compensação Também é a parte que já tem motivo que se confronta Entretanto, os trabalhadores inicial Zê Nihabaco inicial MD-Cene O condição lano, não darão é detenhe-la e repenitê-la Esquadra postos amém, o Simano Fahir Reni Silva Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau